Olá, começa agora o Tela 1 desta segunda-feira, dia 21 de maio de 2012. Confira agora os destaques desta edição. Marcha Veta Dilma reúne aproximadamente 200 manifestantes. Jornalistas exercem um papel fundamental na sociedade. O dia a dia de nossa sociedade é pautado pelas mãos do jornalista. E saiba o que rolou na Marcha para Jesus e no Lupo Aluno. Eu sou Rafaela Guimarães. E eu, Amanda Lima. O Tela 1 de hoje está no ar. Alterações no Código Florestal levam dezenas de pessoas a participarem da manifestação Veta Dilma neste fim de semana. Saiba mais na reportagem a seguir. No último sábado, a Rua 15, em Curitiba, recebeu uma manifestação que pedia o veto das alterações no Código Florestal brasileiro. Cerca de 200 manifestantes se reuniram às 10 horas da manhã em frente ao relógio da 15 e caminharam rumo à Praça Santos Andrade. O novo Código Florestal foi aprovado pela Câmara dos Deputados em abril. Algumas das medidas previstas são a diminuição do espaço reservado à vegetação das encostas de rios e a anistia dos desmatamentos feitos até julho de 2008. A população brasileira que é floresta, a população brasileira que é biodiversidade, entendeu? Que é poder dizer que o mangue é preservado para a gente ter a nossa riqueza no mar que a gente tem hoje em dia. Se isso for modificado, pescadores e artesanais não vão ter como trabalhar mais. Se isso for modificado, as pessoas vão continuar ocupando o ar e vão continuar morrendo. Se isso for modificado, vai ter perdão e multa, sendo que nenhum outro brasileiro é perdoado por multa de trânsito, por exemplo. Nada disso é justo. Então tem questões fáceis de explicar. As pessoas estão mobilizadas sim e também entenderam já que a gente tem que pedir o veto para a presidente nas ruas, porque afinal ninguém consegue ir para Brasília e ser escutado. Então vamos para a rua para ser escutado. Se nós conseguirmos segurar o avanço desse projeto de lei que é devastador para o meio ambiente, nós estaremos preservando muitas espécies animais e vegetais que já estão ameaçados com as alterações climáticas, com os desastres ambientais, com a destruição das florestas, dos corredores de biodiversidade, da mata ciliar e dos mangues. E quando se diz vetar Dilma, eu acho que a gente devia dar força e energia para que a Dilma acordasse logo de uma vez, para que as coisas mudassem mesmo, não só no sentido ecológico e ambiental, mas político, governamental. Está vindo aí a Rio Mais 20, que a gente acorde para essa realidade, sejamos mais honestos, dignos, responsáveis. A nossa legislação, infelizmente, não é aplicada da forma que deveria, porque as políticas públicas ambientais não são prioridade no nosso governo. Porém, a nossa legislação é referência e é uma ótima lei, que defende os interesses da população e não de grupos pequenos. Então é assim uma controvérsia, a gente quer só ver a cara da Dilma realmente na Rio Mais 20, porque se ela não vetar, ela vai estar fazendo a prova, vai ser a prova real para o mundo inteiro ver que o Brasil e o nosso governo atual não se importam com o futuro, e nem com a própria população. Começou nesta segunda-feira a eleição para decidir a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Mas você sabe qual a importância do sindicato? Até o dia 23 de maio acontece em todo o estado a votação para a escolha do novo presidente e da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. A escolha é feita a cada três anos e os membros da associação ressaltam a importância do sindicato para a categoria. A única instituição, a única entidade que vai defender os interesses dos jornalistas é em relação aos seus empregadores. As últimas gestões foram marcadas por princípios éticos, de respeito e de vários enfrentamentos para garantir à própria classe a sobrevivência nos próximos anos. Sem o jornalismo, sem o jornalista, nada se constrói. O presidente da comissão eleitoral relata ainda sobre o papel fundamental que o jornalista exerce na sociedade. O dia a dia de nossa sociedade é pautado pelas mãos do jornalista. E isso é importantíssimo para que a sociedade absorva e entenda que nós, jornalistas profissionais, temos uma missão fundamental, que é a busca da verdade, é a busca do entendimento, do diálogo para que a própria sociedade se beneficie, ora denunciando, ora acolhendo com generosidade movimentos sociais que buscam aumentar o conhecimento humano. A chapa Juntos Somos Mais Fortes é a que está concorrendo à eleição e ela pretende continuar a batalha pela obrigatoriedade do diploma de jornalista. A próxima diretoria vai reforçar o trabalho que vem sendo desenvolvido nessas últimas gestões no sentido de aproximar cada vez mais os estudantes de jornalismo e lutar, pedindo inclusive a participação deles no sentido de retomarmos e garantirmos o nosso diploma, aquele documento essencial à vida do jornalista que nos foi tirado de maneira bastante abrupta. E para os estudantes de jornalismo, o presidente atual deixa um recado. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão apaixonante, é uma profissão que nos estimula a ficarmos próximos de muita coisa bacana, mas ao mesmo tempo é uma profissão que a gente precisa ter consciência de que nós temos direitos e que nós precisamos ser respeitados enquanto trabalhadores. O escritor curitibano Dalton Trevisan é o vencedor desse ano do Prêmio Camões. A decisão unânime do júri foi anunciada na manhã da segunda-feira em Lisboa. O escritor vai completar 87 anos no dia 14 de junho e sua longa carreira foi dedicada especialmente aos contos. Suas obras mais recentes são Desgracida, O Anão e a Ninfeta e Mirinha. O Prêmio Camões, entregue desde 1989, tem o valor de 100 mil euros e é o prêmio mais importante da literatura portuguesa. Vamos falar de esporte? Jefferson Nunes está aqui no estúdio e vai falar para a gente o que aconteceu nas últimas partidas. Olá Jefferson! Olá! Nesse fim de semana tivemos campeonato brasileiro. Como os times da capital se saíram na Série B? O Paraná não foi muito bem. Ele estreou no sábado enfrentando o Guarani na Vila Capanema. O tricolor não se saiu bem e acabou empatando por 1x1. O Wellington marcou de pênalti para o Paraná e Fabinho empatou para o time de Campinas. O Paraná enfrenta o Goiás fora de casa na próxima rodada. Outro time que também estreou no sábado pela Série B foi o Atlético. Mas diferentemente do Paraná, o time rubro-negro começou bem, vencendo o Joinville por 4x1 em Santa Catarina. O Atlético pega agora o Ipatinga em casa na próxima terça-feira. E na Série A, como o Curitiba se saiu no jogo de estreia? É, o Coxa já não foi tão bem. Ele estreou ontem encarando o Inter em Porto Alegre. Ele não conseguiu um bom resultado e voltou derrotado por 2x0, com gols de Leandro Damião e Dagoberto. O Verdão volta a campo pelo Brasileiro no domingo contra o Botafogo no Couto Pereira. Na quinta-feira nós temos novo encontro marcado para falar de Libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Te espero lá! Os vereadores de Curitiba aprovaram um projeto de lei que obriga bares e casas noturnas, com capacidade para mais de 100 clientes, a instalar câmeras de segurança. As imagens dessas câmeras devem ficar armazenadas por pelo menos 30 dias e não vão poder ser exibidas a menos que por meio de requisição judicial. Para virar lei, o projeto de autoria do vereador Juliano Borghetti precisa ainda ser aprovado em segundo turno e sancionado pelo prefeito Luciano Dutti. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu ensolarada nesta segunda-feira, mas o céu ficou com muitas nuvens o dia todo. Amanhã o sol deve aparecer novamente e o tempo continua nublado na capital. A temperatura fica entre 13 e 23 graus. No litoral também muitas nuvens. A mínima é de 15 graus e a máxima de 24. Nesse fim de semana aconteceu a 20ª Marcha para Jesus. O evento acontece desde 1990. Cerca de 200 mil pessoas lotaram as ruas do centro da cidade na manhã deste sábado. Fias de todas as denominações evangélicas de Curitiba e região metropolitana, seguiram os 17 carros de som, com muita música, dança e animação. Demonstrando união e amor pela cidade, o povo seguiu fazendo orações por Curitiba. A Marcha para Jesus já está no calendário oficial de eventos da cidade de Curitiba. Igrejas evangélicas se reúnem para celebrar o nome de Jesus. Eu participo há vários anos já. Eu acredito que essa é uma forma dos cristãos mostrar união, alegria e paz. É o fruto do Jesus Cristo, da presença de Jesus Cristo na vida das pessoas. A Marcha para Jesus é um evento internacional e ocorre em mais de 170 países. Na capital, a marcha foi instituída pela lei municipal em 2005, para ser realizada no terceiro sábado de maio. A importância do evento é unir toda a igreja evangélica e todos os cristãos em torno do tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós estamos aqui, a igreja, para valorizar a família, valorizar o casamento tradicional, bíblico, fortalecer o combate contra o abuso sexual infantil, colher alimentos para as comunidades carentes, fazer um cadastro de dados de doadores de medulas. Vim para as ruas para mostrar para essa cidade que existe um povo que ama Curitiba, que ora por Curitiba e que quer o bem de Curitiba. O momento tradicional do evento é quando os fiéis se ajoelham para orar pelas autoridades da cidade. O evento também contou com a participação dos candidatos à política e do governador do Estado. A marcha, ela vem se consolidando como evento também tradicional de Curitiba. Essa adoração a Jesus, a devoção a Deus, enfim, ela motiva, inclusive, nessa valorização da nossa instituição, que é a família. É a maior importância que esse povo saia para a rua e declare que Curitiba ela é do Senhor Jesus. Várias denominações reunidas e todos aqui com o mesmo objetivo. Fortalecimento da família, fortalecimento da sociedade. A multidão seguiu até o Palácio Iguaçu, onde ocorreram shows e apresentações gospel até o final da tarde. Também nesse fim de semana aconteceu o Lupa Luna. Na sexta e sábado, mais de 40 mil pessoas participaram do maior festival de música do Paraná. Confira como foi a segurança do evento. O maior festival de música do Paraná aconteceu neste fim de semana no Bioparque, em Curitiba. O Lupa Luna reuniu cerca de 45 mil pessoas, que puderam ver mais de 70 atrações musicais, espalhadas pelos 52 mil metros quadrados de extensão que o local possui. No entanto, a dúvida que fica é relacionada à segurança. Como é possível tomar conta de um público tão grande em um lugar ainda maior? De acordo com Leandro Long, chefe de segurança do festival, várias medidas foram tomadas para segurar o bom funcionamento do evento. Na entrada do evento, o público passa por duas linhas de revista. É importante isso, porque isso evita que objetos que possam oferecer perigo ao público estejam dentro do evento. Então, após essas duas linhas de revista, é que o público vai poder validar o seu ingresso. Long ainda falou sobre as recomendações que os profissionais de segurança receberam em relação a como se relacionar com o público. A equipe de segurança recebe um treinamento prévio a cerca de dois dias do evento, além de uma visita técnica, para ter toda a orientação de procedimentos de segurança que devem acontecer em qualquer tipo de situação, seja ela uma situação normal ou uma situação de crise, para poder atender o público e estar respondendo a essas questões de uma maneira correta e de uma maneira educada junto ao público. Apesar das duas revistas realizadas na entrada do evento e dos seguranças cuidarem principalmente do entorno dos palcos, a Polícia Civil, que age em conjunto com o Lupa Luna, também recebe vários outros tipos de ocorrência, como o uso de drogas ilícitas e brigas causadas por bebidas alcoólicas. Muitas ocorrências, principalmente o extravio, a perda de documentos, abuso do álcool, né? Jovens, pessoas que bebem exageradamente e acabam vindo para o pronto-socorro, vias de fato, briga e droga, que é o grande problema da Polícia Civil. Hoje nós temos investigadores, agentes infiltrados e agora mesmo acabamos de fazer um termo circunstanciado aí onde foi aprendido vários cigarros de maconha, o vulgarmente conhecido como baseado. Desde 2008, quando aconteceu a primeira edição do Lupa Luna, a segurança vem sendo aprimorada. Apesar dos problemas ainda existentes e típicos de festivais, os espectadores mais antigos veem o evento com bons olhos. Já acompanho o Lupa Luna há uns três anos já, mas esse ano está bom, cara. A gente vê segurança por toda parte, camarote, pista, está excelente. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Nós agradecemos sua companhia e amanhã estamos de volta. Até amanhã. Até lá. E aí